Um captador próximo a um captador que eu falei num podcast anterior é o Hot Vintage, no caso próximo ao EVH. Se você pegar o EVH, tirar o Onyco 2 e colocar o Onyco 5, vai virar um Hot Vintage. Assim como um dos captadores que a gente usou como pesquisa para fazer o EVH, o Custom Custom da Seymour, que é um captador com em torno de 14K e o Onyco 2, se você retirar a barra de Onyco 2 e colocar o Onyco 5, vai virar um Custom 5, que também é um captador da Seymour Dunk. Então, o Custom 5 é o Custom Custom com o Onyco 5 e o Hot Vintage é o EVH com o Onyco 5. Então, falando do Custom 5 e o Hot Vintage, já deu para perceber que são captadores similares. Não exatamente réplicas, mas similares. E ambos são parecidos com os captadores que o Van Halen, um dos modelos de captadores que o Van Halen chegou a usar na Wolfgang. Tem outros que ele usou com 16K. O Van Halen já usou o 84T, na Cramer de 1984, que seria o nosso Custom 84 e que seria o JB da Seymour Dunker. Então, o Hot Vintage é um captador que fica dentro de um timbre de uma certa época da carreira dele. E esses captadores também, além de serem parecidos com o Custom 5 e o Hot Vintage e também pertencerem a uma época do Van Halen, também são similares, não são réplicas, mas estariam dentro da mesma proposta do 498T da Gibson. Se você quer usar um 498T da Gibson, também seria o nosso Hot Vintage. Por exemplo, Ang Zang, que usaria uma versão do 498T, feita para ele, mas é bem parecido. Também seria o Hot Vintage na ponte, mas aí no caso com um captador em Onyco 2 tradicional, no caso do Custom 55, no braço. Então, a gente tem aí um captador de um 14K, Onyco 5, uma saída já um pouco maior por conta do Onyco 5 em relação ao EVH, que se traduz em 340mV. E aí, em relação ao Onyco 2 EVH, a gente tem menos médios, mais agudos e uma pitada maior de grave. O ganho deixa de ser moderado e já fica um ganho mais mediano. Quer dizer, você tem um captador com mais ganho, mais brilhante e com menos médios e um pouquinho mais de porco. É um captador bem bacana. O pessoal vem descobrindo esse captador nos últimos meses. Está tendo uma procura maior do que tinha antes.